Fala rapaziada, eu sou o Breno e Mariano e é o seguinte, hein galera Hoje eu vou tentar espionar a minha namorada Basicamente é isso, tá? Só que eu vou fazer uma coisa que eu vi no canal do Reinaldo Que deu muito certo, entendeu? É uma coisa que eu vi no canal do Reinaldo e no canal do Biel, inclusive E deu muito certo E eu acho que pode dar certo aqui também Minha namorada, pra quem não sabe, a Natália, ela tem canal também, tá aí embaixo na descrição Ela quase nunca sai sem mim, né? Normalmente quando ela sai sem mim, ela tá indo pra casa da mãe dela Ou ela tá indo pra casa de alguém da família dela Agora, sair de casa sem mim, eu não vi muito ela sair não, entendeu? E hoje particularmente, ela já saiu de casa sem mim, entendeu? Ela já saiu, eu não sei nem pra onde que ela foi Ela já saiu, voltou, e isso enquanto eu estava dormindo Entendeu? Quando ela chegou eu acordei, só que eu fingi que eu tava dormindo ainda E aí eu vi ela voltando Porque ontem eu participei de uma live do Biel Pra quem não sabe, a gente faz live de Free Fire Em breve, inclusive, meu computador vai chegar Provavelmente essa semana Quando ele chegar, vai começar a ter live todos os dias aqui no canal De Free Fire e de outros jogos também Mas, mais de Free Fire e GTRP Tá? Pra quem curte aí, fica atento aí Se inscreve no canal e ativa o sininho já Pra não perder as lives que eu vou fazer Mas enfim, voltando ao assunto Ela já saiu hoje e ela não me falou nada Entendeu? Ela não me avisou E depois que eu acordei que ela já estava aqui em casa Ela não me falou que tinha saído Entendeu? Achei meio estranho Mas agora, ela simplesmente falou que vai sair de novo Entendeu? Ela falou que vai sair de novo Arrumou uma desculpa horrorosa pra sair E eu quero saber pra onde que ela vai E pra descobrir pra onde ela vai Não tem como eu ir atrás dela, né? Porque provavelmente ela vai chamar o Uber pra sair Eu vou fingir que eu sou o Uber dela Exatamente Eu vou fingir que eu sou o Uber dela Vou pegar um outro carro Que seja diferente do meu Vou pegar ela aqui na porta Fingir que eu sou o Uber Eu tenho só que esperar ela chamar Eu tenho até que ficar de olho pra quando ela chamar o Uber E aí, quando ela entrar no carro Eu vou levar ela até o destino dela Então assim, qualquer lugar que ela for Ela vai ter que me falar, né? E eu vou levar Então eu vou levar e eu vou saber até mesmo Com quem que ela vai estar Se ela vai estar com alguém Se ela vai só comprar alguma coisa mesmo Se ela comprar alguma coisa e voltar pra casa Depois eu guardo o carro, né? E entro em casa como se eu tivesse saído também Indo na padaria fazer alguma coisa Enfim, dá pra contornar a situação tranquilamente Mas, então primeiro Eu tenho que descobrir onde que ela vai Assim que ela chama o Uber E ficar esperando ali na porta Eu pego o carro correndo E busco ela Pra gente ver aonde que ela vai Pra isso Eu sei que eu vou ter que colocar uma máscara E eu acho que eu vou arrumar um boné Ou um boné Alguma coisa pra colocar no cabelo Pra ela não me reconhecer Porque se eu busco ela de Uber E ela me reconhece Já era, né galera? Já era Então assim Vou arrumar um momento De me esconder aqui E aí eu volto com vocês Vamos só esperar ela pedir Uber A Natália já pediu Uber dela Já veio falar comigo E eu acho que daqui a pouco Ela tá vindo Passar por mim pra sair Eu vou fingir que eu tô aqui Mexendo o celular e tal E aí vamos ver o que ela vai fazer Ela vai achar que eu tô jogando no Free Fire Oi Quase Não, meu squad tá muito bom Meu squad tá bom demais Tô jogando? Tô jogando, meu bem Tô ficando bonzão aqui no Free Fire Meu bem, eu já pedi Uber, tá? Pedi Uber? Já Mas você vai demorar? Não sei nem onde você vai Não, não vou demorar muito não Tá bom, meu bem Eu queria pegar um negócio aqui Vai Beijo Vai Ô, salva aqui Dá pra salvar, dá pra salvar Salva, salva, salva Ai, meu Deus Posso levar o fone? Oi? Posso levar o fone? Fone? Pode, pode levar o fone Vai, vai, vai Vai, salva Boa Boa, boa 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 demais Hoje eu vou começar a me caracterizar Vou colocar uma blusa de frio com um cabulso e uma máscara Ela não vai me reconhecer nunca Eu vou ficar sempre olhando pra frente É isso Eu vou correr agora Pegar o carro Parar na frente Buscar ela Deixar ela entrar Vou fingir que eu sou Uber E aí Eu volto com vocês Ó Colocando aqui agora Meu disfarce Vou colocar aqui agora a máscara, né? Porque motorista e aplicativo normalmente Sempre tá usando máscara Ninguém vai me reconhecer assim, entendeu? Ela já tá ali na frente Já tô com o carro Bora lá E vamos fingir que a gente é motorista de aplicativo agora, galera Prepare, hein? É... Natália? Opa Opa Desculpa Obrigada Boa tarde Boa tarde Tudo jóia? Você aceita uma balinha? Eu aceito Mas não tem, não A gente tá em falta Aham Tá Eu posso abrir o meu vidro? Por favor Você abre pra mim? Você não prefere que eu ligue o ar? Vou ligar o ar pra você, senhora Senhora A senhora está indo... Qual o bairro que tá aqui mesmo, senhora? Tô indo passar lá na Pampulha Pampulha Perfeito, senhora Perfeito Iniciei a viagem da senhora, ok? Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo sim com vocês Tudo ótimo Nessa vida de motorista A gente passa vários... Vários momentos de... De estresse pelo dia, né? Aham Mas tá tudo certo, sim Parada aonde mesmo? Só confirmando Na Avenida Portugal Ali na frente Claro Perfeito Parada confirmada, senhora Daqui a pouquinho a gente tá lá, viu? A senhora tá indo... Essa parada é pra quê? Mal lhe pergunte É pra buscar um amigo Buscar um amigo Ok Deixa eu te falar Eu já tô quase chegando, tá? Já entrei no Uber Inclusive vou te mandar minha localização Pra você conseguir olhar direitinho A hora que eu vou chegar Esse amigo seu é seu namorado? Não, não Desculpa A intromissão é porque Eu gosto de conversar com meus clientes, sabe? Meus passageiros Aham Só no tia Não sei Enfim, se você quiser gravar uns vídeos Eu também Eu tava querendo buscar algum dia na sua casa, né? Só que Como sua mãe tá ficando aí Aí eu não sei se daria Esse é um amigo seu também? Esse é um amigo meu Entendi É ele que você está buscando? Então é o outro amigo que eu tô buscando Outro amigo Entendi Não é esse tal de Biel Não é esse tal de Biel Não é não Entendi Ok Estamos chegando, viu senhora? Ok Com tudo respeito Eu imagino que você seja comprometida, certo? Certo Certo, comprometida E ele E você gosta bastante dele? Gosto, né? Tô com ele Mas Ele te trata bem Ele é um cara legal? Aham Cara, legal Cara, legal É importante isso hoje em dia, né moça? É importante Claro, claro E Você já fez alguma sacanagem com ele? Assim Mal lhe pergunte, né? Alguma coisa Sacanagem? Uma coisa feia Tipo assim É Encontrar com outra pessoa Enquanto eu tava namorando com ele Alguma coisa dessas assim, sabe? Você gosta de saber da minha vida, né? Você gostou, assim Dos seus clientes? Não Me desculpa, senhora Se tá te chateando, você me perdoa Não, tudo bem Me perdoa Não tô querendo intrometer muito, não Desculpa aí É É porque eu fico muito tempo aqui sozinho Sem ninguém, sem ninguém pra conversar Com dois celulares Com dois celulares Não, é uma segurança que a gente tem Que a gente costuma deixar o celular aqui Só pra se precisar Se precisar Começa a gravar, entendeu? Por isso que a câmera tá voltada pra cá Mas não tá gravando nada não Tá Tá desligada aqui Tá desligada aqui Até bateria Até que Acabou a bateria aqui A gente tá desse jeito aí E você passeia muito com seu namorado? Passei bastante Só um minutinho Claro, claro Eu sinto muito Agora eu tô quase chegando mesmo Tipo assim Eu agarrei num trânsito Mas Eu já tô quase aí Vou passar pra te buscar Eu te mando mensagem também Quando Eu tiver quase chegando no seu portão Esse aí é o seu namorado? Não, é seu amigo Seu amigo que você disse Não, não Tô só Seu namorado não fica com ciúmes Não, fica não 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 Beleza Tudo tranquilo Tava chegando Tá bem aqui na frente, viu? Vou só achar um lugarzinho pra parar E a gente já Embarca o seu amigo Pronto, agora é só esperar ele chegar, moça E aí? Fala, Nath Fala, vilão Boa tarde, beleza? Boa tarde, boa tarde Graças a Deus e você? Podemos ir? Podemos Claro, tudo bem Foi de boa lá? Foi, foi de boa Não ia desconfiar de nada, não? O que você falou, velho? Falei que eu ia sair, né? Nem falei pra onde é Ele nem perguntou também Tipo Ele só falou Assim, ah, onde você tá indo? Eu falei, ah, tu vai sair rapidinho Acho que ele achou que eu ia ir no banco É? Que eu só, sabe que essa bolsa é quando eu vou no banco? Aham Mas hoje eu precisava de uma bolsa grande Ah, então vai dar de boa Vai dar Nossa, vai dar de boa Nossa Eu fiquei com medo de desconfiar Olha, pra você ver Eu tinha pensado em algumas ideias Tá vendo? Mas ele vai desconfiar Vai não É... Desculpa Desculpa intrometer É... Vocês estão falando de quem? Não Do namorado dela Ah, o namorado E ele não sabe que vocês estão se encontrando? Não, não Mas nem nada disso não Eu, inclusive, ele... Ele é amigo meu também Seu amigo ainda? É, que a gente vai... É amigão, hein? Não Esse aí é amigo mesmo, hein? Esse aí pode contar com você pra tudo Não, mas pode mesmo Pode Ele... Eu tô vendo que... De amizade ele tá bem, né? Tá bem demais De amor também Nem se fala Não tá faltando amigo Nem amor Nem inimigo também Não tá faltando muito pra ele, não É... Brincadeira, gente Brincadeira Não, é brincadeira não Eu tô só fazendo meu trabalho É a Biel Tô marcando aí Pra te gravar lá Biel não é aquele youtuber? E é o Biel Valadares Biel Valadares É ele mesmo Você conhece? Conheço Meus filhos assistem ele Assistem? Falei quantos filhos? Ah, então você conhece o namorado Então ele deve conhecer o Brincadeira E você também Brenner? Conheço o Brenner Conheço o Brenner Brenner é Mariano? É Aquele que faz live de Free Fire? É, ele conhece Você conhece? Conheço Meu filho ama Free Fire Assiste todas as lives dele Porque ele ganha de diamante Que ele fala, né? Esse aqui você não tá vendo Mas é o Vini É o Vini Vini Eu conheço o Vini bem Vini é gente boa demais Conhece bem Conhece bem Vini é amigo, né? Do Brenner Amigo parceiro, né? Que ajuda Que não faz sacanagem com o Brenner É mesmo Conheço bem o Vini Vini é menino bom Vini Vini é menino bom Qual que é o nome do senhor? Desculpa Meu nome? É Thompson Thompson? Thompson Eu trouxe uma lista Deixa eu fazer uma última pergunta Vocês estão indo aonde? A gente tá indo Numa Meio que Uma loja de brinquedos Loja de brinquedos? E é pra que essa loja? Pra comprar brinquedos Claro É porque na verdade Se você ainda sabe A gente faz vídeo Entendeu? Claro Vocês estão comprando brinquedo Pra vídeo É pra gente fazer vídeo E o amigo seu Não veio junto, né? O namorado A gente não chamou ele Não É porque esse vídeo Na verdade É sem ele É Entendi Vocês estão E ele não sabe também, né? Imagina Não A gente na verdade O vídeo Ele Vocês estão juntos A gente vai fazer uma brincadeira Com ele Entendeu? Pera, como assim Uma brincadeira com ele? A gente vai Você já ouviu falar de trollagem? Claro Isso A gente vai falar Por isso que a gente combinou Da gente encontrar Pra fazer uma trollagem Com ele Entendeu? Ah, então Ele só não sabe Por que a trollagem É com ele? É, exatamente Se não você falar com ele Não é trollagem mais Se a gente plantar Não vai perder a graça Claro Inclusive Se o senhor não se importar Eu posso fazer uma parte Do vídeo aqui no carro? Claro Fica à vontade Aqui o carro é de todos Galera O Vini já tá aqui comigo O Vini tá aqui Ah E a gente já tá indo Comprar as coisas Pra trollagem Então assim Quando chegar lá na loja Lá é cheio de brinquedos Cheio de cois A gente vai começar a comprar as coisas E cê sabe que Falou que é trollagem Eu tô dentro Nathalia me chamou Não pensei Bluzes pra trollar o Breno O Vini vem em todas Ah, eu amo trollar o Breno Igual quando ele me chama também Eu trolo com você Então Eu tenho que jogar pros dois lados Cheio desse jeito Mas enfim Deixa ela na loja Eu volto com vocês Foi Eu tenho que revelar Uma coisa pra vocês Revelar? É, tem que revelar A gente não A gente não vai pra loja de brinquedos Por quê? Não, não vamos pra loja de brinquedos Mas a gente tá atrasado O Tom Não, não me tire Eu não tô acreditando Que ridículo Eu tive que me revelar É eu Por quê? É eu Era o seu É eu O tempo inteiro era eu Por quê? Eu não tô acreditando nisso não Porque você Tava estranha desde de manhã Isso aqui tá gravando, não tá? Tá gravando Eu só acabei Eu perguntei pra ele Ele falou que era Por segurança Tinha que ter um gravando em um mapa Mas é porque você tava Eu não tô acreditando Você tava estranha, amor Você tava estranha, amor Desde de manhã você tava estranha Eu achei que você tava fazendo alguma coisa errada Fala a verdade com vocês Eu tô muito mais tranquilo agora Eu tô muito mais tranquilo porque agora eu sei que não tinha nada a ver Por isso essa perguntação toda que eu nunca vi Não, mas do nada ela encontra com você A primeira vez que ela encontrou com você Você tava marcando aniversário surpresa Aí de novo ela encontra com você Sem me falar Eu falei Você estragou, né? Não, mas Mas eu pensei o seguinte Eles não vão marcar aniversário surpresa de novo pra mim Então, às vezes Aquela desculpa de aniversário surpresa Era só pra eu achar que era verdade E você se encontrar Só que agora eu vi que na verdade não tem nada a ver Mas eu nem sabia que era Resumindo, a gente não vai poder fazer nada Porque sempre vai dar errado Agora a gente não vai fazer mais Eu não sabia que você tava com ele, amor Não sabia que você ia encontrar com ele Eu achei que Sei lá Você ia encontrar com outra pessoa Não sei Eu só quis te seguir, entendeu? Thompson, mano Thompson Thompson, velho Thompson É do Free Fire Vocês têm que jogar pra vocês saberem o que é Enfim, gente, ó Nossa Galera, é o seguinte Agora que as coisas fazem sentido Ó, deu certo Porque eu revelei Eu consegui evitar uma trollagem comigo mesmo Entendeu? Eles iam fazer uma trollagem comigo Não vão mais Eles foram trollados Na verdade Ó, consegui reverter a trollagem Fazer a trollagem que ia acontecer comigo Acontecer com vocês Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Consegui evitar uma trollagem Troquei o carro Esse carro é diferente Esse é o carro da minha prima Morou lá perto de casa Galera, deixa bastante like aí no vídeo Se você curtiu Se vocês quiserem eu posso espiorar outras pessoas Pelo menos a Natália não dá mais Porque agora ela já vai saber Eu não tô acreditando Inclusive, amor Isso mostra que você tem que tomar cuidado Antes de entrar no carro de pessoas Que você não sabe o que é É, é, é Eu não vou nem falar com você Você pediu um motorista de aplicativo Mas nem olhou se a pessoa era mesmo, não Enfim, galera, é isso Se inscreve no canal do Thompson E inclusive o canal do Vini E o canal da Natália Estão aí na descrição Fechou? Tamo junto, galera Um beijo E tchau E tchau